Rita era benção, agora tá fazendo estrago no mundão Corria do pecado, agora corre da irmã do ciclo de oração Rita regia o conjunto, não perdia nenhum culto E na frente dos amigos, mas chora só no quarto escuro Rita, Deus estoura tudo Oh Rita, volta tribulada Volta Rita, Deus perdoa as cagadas Oh Rita, Ele não te deixa Volta Rita, que Jesus te aceita Oh Rita, volta tribulada Volta Rita, Deus perdoa as cagadas Oh Rita, Ele não te deixa Volta Rita, que Jesus te aceita Rita era benção, agora tá fazendo estrago no mundão Corria do pecado, agora corre da irmã do ciclo de oração Rita regia o conjunto, não perdia nenhum culto E na frente dos amigos, mas chora só no quarto escuro Rita, Deus estoura tudo Oh Rita, volta tribulada Volta Rita, Deus perdoa as cagadas Oh Rita, Ele não te deixa Volta Rita, que Jesus te aceita Oh Rita, volta tribulada Volta Rita, Deus perdoa as cagadas Oh Rita, Deus perdoa as cagadas Oh Rita, Deus perdoa as cagadas Calma, calma, não sai desse vídeo ainda Se você está afastado dos caminhos do Senhor, eu e meus seguidores temos algumas mensagens para compartilhar com você. Para você que chegou até o final e se afastou dos caminhos do Senhor, volte para Ele. Eu sei que não é fácil, mas peça forças para aquele que pode te dar. Lembre-se que Ele te ama demais e que não importa o que você fez ou o que te motivou a sair da presença dEle, apenas volte. Não por eu estar te pedindo, nem pela sua mãe que reclama para você ir para a igreja ou seu amigo que te convida direto. Apenas vá por você. É lá que Jesus quer te curar e te perdoar. Jesus te ama e Ele quer te fazer feliz. Saiba que Jesus te ama, de uma forma sem explicação. Volte logo para os braços do Pai. Ele não te rejeita e isso é provar todos os dias, cada livramento em cada situação. Ele está com você e nesse momento Ele usou essa paródia para falar com você que é tempo de voltar. Não importa o quão longe você foi ou o que você fez de tão ruim, Deus continua o mesmo Deus que te amava quando você estava perto. Continua sendo o mesmo que sempre te socorria quando você clamava por Ele. O amor dEle não mudou por você. E mesmo que você ache difícil hoje voltar, dá o primeiro passo. Abre o coração para Ele novamente. É só o que Ele precisa. Ele está de braços abertos para você. Ele te ama. Ele é Deus de amor. Ele é Pai que nunca desampara. Por mais tempo que você demore, por mais distante que você vá, Ele sempre vai estar lá te esperando. E não precisa de muito. É só fechar os olhos e falar, Senhor, eu sinto a sua falta e quero voltar. Ele vai te guiar de volta para a casa do Pai e te receber com festa, como foi com o filho pródigo. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do espeto de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, faça parte da nossa família, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, eles vão dar risada e também serão tocados por Deus. Deixe seu like porque me ajuda muito. Siga meu amigo Alan, que emprestou a voz dele para essa paródia. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto